Salve rapaziada, aqui é a Razuca com o Deus de Watari nessa paradisíaca praia de Jurassic World. Na verdade eu tô aqui no território de Jurassic Park 3, onde encontrei esse milionário aqui. Opa, tudo bem, querido? É o Mark Digger. Ele custa só 10 mil. Vamos ver se ele tem alguma característica especial pra gente, né, que vale a 10 mil reais, né? Vamos ver. Esse vídeo é rapidinho aí, a série mostrando os personagenzinhos em detalhes. O Mark não faz nada, ele é só um milionário. Ele é só um milionário, carrega uma mala. Essa mala é pouco prática na selva, né, contra dinossauros. Mas é aí um cara bonitão, parece o Rick Batista, ó. Eita. Rick Batista. O personagem custa 10 mil, só vale aí pra você ter mais características na hora de criar o seu próprio personagem, né? Beleza? Esse foi o vídeo rapidinho aí, mostrando os personagenzinhos. Fica ligeiro no Deus do Atari e voltaremos com mais, logo mais, certo? Não acho que é só isso. O cara fala, faz o vídeo de um minuto e acha que tá bom. Não, besta. Durante o dia tem muito vídeo lá no Deus do Atari com coisas diversas, certo? Não acredita, vai lá e dá uma olhada. Um abraço na boca e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí